Oi sociedade! Hoje a gente vai mostrar pra vocês como vamos fazer as comidinhas saudáveis da semana. Recentemente eu falei lá no meu Instagram, inclusive se você não segue, segue agora, que eu queria dar uma mudada assim na minha alimentação, voltar a ter uma alimentação saudável e tudo mais, mas o meu tempo é muito curto e aí todas as vezes que eu fico com o tempo curto e penso em fazer comida, eu desanimo e acabo saindo assim da ideia da alimentação saudável. E aí Marcos, meu namorado, que já vive esse mundo muito antes que eu, né, meu amor? Já tem essa rotina saudável muito maior que a minha. Ele falou, amor, domingo eu posso te ajudar com as marmitinhas, então eu posso fazer marmitinhas pra você, pra você congelar e assim você ter comidinha a semana inteira. Então como vamos fazer, amor? Então a ideia é o quê? Como a Letícia não consegue se organizar por conta da correria do dia a dia pra ela fazer a dieta dela, a gente vai tentar fazer algumas marmitas. Diferente de mim, eu consigo comer todo dia a mesma coisa, não, então assim, pra mim fica muito mais fácil, porque se eu tiver que comer frango com arroz todo dia eu como. Eu não. A Letícia não é assim, a Letícia ela gosta de variar bastante nos alimentos. Então assim, seguindo o plano alimentar que a nutricionista dela passou pra ela, a gente vai escolher algumas verduras, alguns legumes, ela optou por esses aqui, depois a gente vai falar um pouquinho. É. Então assim, dentro do plano alimentar que a nutricionista dela passou pra ela, a gente vai fazer algumas marmitas, com a quantidade de proteína, carboidrato, gordura. Os vegetais a gente não vai colocar nas marmitas, porque os vegetais é muito melhor você consumir eles frescos. Tipo alface, tomate, ovinho cozido também, né, amor? É, então ela pode fazer, é coisa rápida, que ela pode deixar ali 5 minutinhos, tá pronto. Então se você quer se inspirar nas marmitinhas, depois da vinheta. Se você é novo ou nova por aqui, seja muitíssimo bem-vindo ao meu canal, né, amor? A gente podia fazer um quadro aqui. Casal cozinha. Já tem papo de casal aqui, que a gente dá conselhos amorosos. Ó, temos receitinhas legais, né, amor? É, dá pra gente fazer, eu gosto. Se vocês gostarem dessa ideia, curte muito esse vídeo, comenta, compartilha um vídeo diferente, aí a gente vai sentir, se a gente volta com mais receitinhas. A gente quer muito incentivar você que tá assistindo. Principalmente você, que quer muito ter uma rotina de alimentação saudável, independente de dieta, de peso, de o que seja. A gente recomenda que você procure um profissional também, né, amor? Isso, procurar um nutricionista pra ele conseguir te encaminhar. É, saber as quantidades de proteínas no dia, que isso é bem legal, né? A quantidade que o seu corpo precisa de cada tipo de nutriente. Coisa da Gabi aqui, da Minha Nutri, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, que ela faz online também. Então ela também é que me dá um suporte quando eu tenho alguma dúvida, tá? Eu gosto de estudar sobre isso, mas, né, profissional é profissional. Então a gente busca... O Marcos não é profissional, mas ele poderia ser, né? A gente busca, a gente busca nela. Eu já pratico a alimentação, assim, mais saudável, eu não considero isso dieta, é minha rotina. Então pra mim fica muito mais fácil, só que eu também passei pelo estágio de mudança, né? Eu sei como é que é difícil a gente sair de uma alimentação tradicional que a gente tem quando a gente é mais novo, que a gente mora na casa dos pais. Passatempo, traquinas, fandangos, fandangos. Tipo isso, bicha milanesa. Nossa, eu amo bicha milanesa. Com purê de batata. Você vai ver que algumas coisas, sim, coisa, por exemplo, purê de batata. A gente aqui não usa, tipo, muita manteiga, evita usar creme de leite, e tem uns macetinhos que ajudam a diminuir a quantidade de calorias. Por onde vamos começar? Então, aí a gente decidiu, dentro do que a lei gosta, por exemplo, a gente vai fazer como carboidrato pra ela, a gente vai usar batata, que a gente vai fazer em forma de purê. Inglesa. Isso, batata inglesa que a gente vai fazer em forma de purê. Batata doce. A batata doce, a cenoura e o inhame, a gente vai fazer como os legumes cozidos. A gente vai usar, vai temperar eles pra ficar como legumes cozidos. A gente queria muito fazer no vapor, né amor? Só que a gente não tem a panela de vaporização. Mas dá certo também. Dá certo. O carboidrato pode mudar pra outra coisa, tipo arroz, macarrão, essas coisas assim. Vou marrar meu cabelo, senão eu vou cair cabelo na comida. E de proteína a gente vai usar frango, basicamente, e carne moída. Porque a gente optou pelo patinho. Vamos acompanhando. A gente tem dez marmitinhas, a gente comprou esse bandejinho. É um recipiente de marmitinha mesmo. É, embalagem de alumínio. A gente não tem muita tapauera aqui, né? Se você tiver na sua casa, é só colocar lá. Aí eu acho que pra congelar, fica melhor. É, aquelasinha, é tipo um acrílico, assim, um plástico, são muito boas também. Fica ao seu critério. A gente vai providenciar porque a gente vai testar. E a gente não achou muito barato também isso aqui. Trinta, quase trinta reais. Isso. Muito caro, mas enfim, é o que tem. Vambora? Vambora. Cadê o nosso ambiental personalizado? Casal na cozinha. Então, a... Amor, quem vai fazer o quê? Vai dar briga, eu não sei fazer nada. Você vai descascar, você não falou o quê? Descascar? Falei. Tô brincando, amor. A cenoura tem que descascar? É bom. Cenoura descascada? Existe isso? É, vou descascar pra tirar essa capa... Ah, só tirar o negócio. Tá. A ruguinha dela. Deixa comigo, simbora. Queria dizer que eu tinha um cortador incrível de descascador, e aí uma pessoa quebrou, tá do meu lado essa pessoa. Gente, eu sou ótima em ver descascar uma batata, bem comprada. Se tivesse uma até-chefe, já iam chamar minha atenção. Se você, como eu, tem gastura de frango branco, ó a dica. Páprica picante. É, eu não curto muito colocar o colorau, não. Ah, eu gosto de açafrão da terra também. Acho bem gostoso. É, eu quero tirar a foto. E aqui também a gente já deixa o alhozinho, ó, a pastinha já pronta, tá vendo? A gente tritura no processador, coloca salzinho e congela. Tô fazendo o frango na panela de pressão, pra agilizar o processo, né? Temperei só com alho, sal, páprica picante e açafrão. E aí vamos botar pra cozinhar aí, depois só balançar que ele desfia todinho. Que facinho, a gente mostra quando a gente for fazer. Esperamos que a nossa panela de pressão pegue, né? É verdade, enquanto ela deu uma rateada. Então, enquanto a aldeia vai lançar ali o... Descascando as coisas. Eu vou temperar a carne. E aí eu vou deixar pra fazer a carne tudo junto. Porque aí ela vai fazer metade em almôndega, porque ela prefere, né amor? Sim. E a outra metade a gente vai fazer moído pra fazer tipo escondidinho com a purê de batata. Eu já tô doendo. Eu já tô na batata. Vocês vão ver que tudo que a gente tá fazendo assim são coisas tipo muito fáceis de achar no supermercado. Não tem nada tipo de superfluo, coisa que é difícil. É mais a questão de modo de preparo. Na verdade tem um pouquinho de imaginação pra fazer algumas trocas. Quando a gente vai fazer o pâté, por exemplo, a gente não vai usar tipo nenhum tipo de óleo, nada. A gente vai usar um creme de ricota light pra usar como base. E o frango. E o resto é tempero. Então basicamente com isso você consegue fazer uma coisa que é gostosa e que tem um índice proteico. Batatinhas descascadas! Que tem um índice proteico muito bom e não é tão calórico. Amor, será que eu já posso colocar água pra ferver minha batata? Que demora um pouco? Olha, isso aqui de MasterChef não é fácil não, liga. Pronto! Ficou ótimo, ó. Batata doce descascada. Ada, 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 batata doce descascada. Ada, ada, ada. Cenourinha cortada em tira. Eu tenho toque também, não curto ela redonda. Não sei porquê. A batatinha tá cozindo, o frango tá na panela de pressão. E eu tô nesse inhame. E a Letícia tá no inhame. Gente, quer ver uma curiosidade da Letícia? Para, amor! Vai ter mais gente que tem, pode perguntar. Eu tenho misofonia. Tem o quê? Misofonia, uma doença. Ai! Você tem uma doença, amor? É, eu tenho muita gastura de coisas mastigando, sabe? Quem mais tem essa gastura? Pra mãe. Comenta aqui embaixo. Não, eu pergunto. Ah tá, sua mãe também tem. A minha mãe também tem. É de família. É. É isso e que toquem na barriga dela. Gente, é. É por favor. Hoje eu fui dar um abraço nela sem querer, eu encostei. Ela me deu uma cabeçada no olho. No desespero. Você tá tão feliz. Nunca menos, amor. Agora eu vou começar as almôndegas. Que eu amo. E geralmente quando alguém vai fazer almôndegas, coloca farinha de rosco, rosca. Farinha de rosca? Farinha de rosca. Ovinhos e tudo mais. Eu coloco um pouquinho de aveia, só pra dar uma liga. Um ovinho e tempero bastante. Coloco alho, diferente da carne moída que vai pra panela, né? Que a gente só tempera no sal e no pimento do reino. A almôndegas eu gosto de colocar tudo, assim. Cebolinha cortadinha, alho, cebolinha verde que você tiver. Todos os temperinhos verdes. Fica bem gostoso. Ficar só metade da carne moída, como a almôndega. Porque a outra metade a gente vai fazer na panela mesmo. Pra ter uma variedade de consistência, né? Mesmo que seja o mesmo ingrediente. E aí, vou jogar a cebolinha. Alizinho. Que aqui é ideal ficar bem temperadinho mesmo. Aqui já tá só a pimenta, né amor? Tá. Misturar. Ovinho. Ixi, o seu ovo tá tocado. Será que tá estragado? Pega o ovo. O que é que foi isso? Achei que você ia comer o ovo. Mostra aí, amor. Isso aqui o YouTube não mostra. Putz, perdemos o ovo. O ovo tava bom. Tava. Vamos lá, mais um ovinho. Vai na catativa. Aê. A catativa. Filma bem, meu amor. Esse meu namorado é um ótimo cozinheiro. Não tem até cabelo aqui. Cabelo de noite. É real, né amor? Só pra dar mais consistência. Já volto. Ó, eu cortei um pedacinho assim de... Queijo parmesão. E aí, ó. Pegou aqui pra fazer a bolinha. Pode ser maior, tá? Fazer menos isso aqui. Você amassa bem. E eu dar a liga na minha, ó. Nossa, não tá filmando, não. Esse meu filmique. Só fiz a teraféu. Ó. Aí abre aqui. Coloca o queijinho dentro. Fechou. Esse aqui é bom, tá? Ó. Tcharam! O YouTube tá ferro, né? Pesado, hein? Olha, ó. O cheirinho tá bom. E ó como é que ele ficou amarelinho, douradinho. Ai, o que você vai fazer agora? Aqui o pau tá quebrando, ó. O que você vai fazer agora, chefe? Agora eu vou tirar a água, né? A Letícia me lembrou bem. E depois eu vou sacudir. Porque ela achou que eu ia sacudir com a água dele. Arrasou. Dois quilos de frango. Franinhos desfiados. Check. Pode botar aí, ó. Check. E eu tô começando a fazer a carne moída, né? Que não é almôndega. Só sal e pimenta. Cebolinha verde que eu já deixo, ó. Cortadinha e congelada. Só jogar na panela. E por aí, amor? Correndo a batata e vou começar a amassar, ó. Fechei. Dica de Letícia Secato. Amo colocar louro na carne moída. Dá um perfume. Amo, amo, amo. Assim como amo colocar tomilho em carne vermelha. Fica uma delícia. E esse cabelo, Tridelena? Tá esperando cair alguma coisa noção, né? Aqui eu já vou começar com as almôndegas. É muito legal você ter uma frigideira que, de fato, seja antiaderente. Porque ela pode explodir. Talvez exploda aqui também, não tem problema, né? Vem tá com a farinha de rosca. Mas no final dá tudo certo, porque ela cria uma crostinha e fica uma delícia. Purê de batata agora. Depois a gente vai pro patê de frango. O patêzinho de frango eu vou deixar pra ensinar num vídeo específico, tá? Porque eu vou fazer um quadro de entradinhas e dá uma ótima entradinha, tá? O patêzinho a gente vai usar num sanduíche. A gente vai fazer alguns sanduíches naturais pra gente ter durante o dia. A gente não vai fazer muitos porque essa semana a gente viaja. Eu não sei se esse vídeo vai sair antes ou depois da viagem. Mas a gente vai viajar, vai ficar, sei lá, quatro dias fora. Então não compensa fazer muitos. O avião tá passando. E é isso. Purêzinho tá pronto. Bye, Marcos Meneghel. Olha isso, gente. Perfeito. Almôndegas. Ó. Fumacinha. Daqui a pouco tão acabando, né, amor? Tá suando. Acho que eu não tô te vendo não, né, Cris? Eu gosto dos seus cabelos. Na panelinha suja mesmo, que fica mais gostoso, a gente vai dar uma selada nessas... Como é que eu não digo isso? Verdura? Acho que sim, né? Nas verdurinhas pra ficar ainda mais saborosa. Olha essa mesa! Olha! Olha esses legumes! Aqui o patêzinho pros lanchinhos. Aqui também entra os lanchinhos, que não vão ficar congelados. E o mozinho já tá, ó, lavando o louço. Senão acumula e fica horrível. Aqui tem o franguinho. Aqui tem o purê de batata. E bora começar a montagem, né, amor? É um pouco. Se você chegou até aqui, deixa o likezinho pra esse casal fitness. E se inscreve no canal se você quiser mais vídeos legais. E aí, amor? E agora? Terminamos. Preparamos tudo. Agora vamos montar, né? Vamos. Eu tenho uma balança... Desculpa, amor. Não vou te interromper. Eu tenho uma balancinha aqui pra gente conseguir ver a quantidade de proteína. Eu, quando eu procurei um nutricionista, que foi indicação de Marcos, ele já falava que eu comia muito pouca proteína, né? Pouca proteína. E aí a minha nutricionista colocou uma quantidade pra mim e aí eu peso porque senão eu como a menos, né? E como eu faço exercício de alta intensidade, eu preciso comer muita carne. A gente vai começar pelo quê, amor? Esse escondidinho aqui. Você vai escolher agora as opções. Primeiro carne moída. É, carne moída com purê de batata. Pode ser? Pode. Então eu vou colocar escondidinho de carne moída. Não, essa é só pra pesar. A gente vai começar pelo purê, depois a carne. É o contrário, porque aí quando eu virar no prato, essa negocinha aqui, ó, não dá pra ir no micro-ondas. Se você puder comprar aqui, já vai no micro-ondas, melhor ainda, né? Mas a gente comprou essa que é mais barata. E aí eu coloco no prato e esquento. Vou colocar tudo em cima da mesa e quando tiver tudo pronto, a gente vai fazendo aqui. Vocês vão ver a gente fazendo. Nós já fizemos várias marmitinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete com essa, gente. Vocês vão amar. Estamos dando fome. E esse aqui, amor? Leguminhos? É, porque eu sentava lá, gente. E agora a gente vai fazer também os sanduíches, né? E aí depois eu mostro tudo pra vocês. Os sanduíches mais as marmitinhas. Uma dica legal pro pessoal. Por exemplo, a gente fez frango a mais. Pra gente vai deixar frango desfiado na geladeira, temperado já. Porque às vezes a gente chega em casa, pô, cansado. De manhã também. De manhã, tudo mais. Chega cansado, não quer fazer nada, a gente tem o frango desfiado. Simplesmente fazer uma tapioca, colocar o frango dentro, botar um queijinho, algo do tipo assim, e a gente consegue comer rápido. Verdade. E aí a gente não fura. Porque se você chegar em casa e você estiver com fome. Você come qualquer coisa. Você come qualquer coisa. Normalmente que tem mais rápido e fácil assim, são coisas que não são tão saudáveis. Outra dica é, não comprem as coisas não tão saudáveis. A gente tava falando isso agora, né? Que quando a gente tem as coisas não saudáveis em casa, que a gente sente falta, na maioria das vezes. Tirando na época de ter penho. É, isso eu não posso falar. Igual eu falei com a Letícia, eu tava tentando me explicar isso. Eu falei, amor, você não precisa me convencer. Eu não tenho nem como discutir com você, eu não sinto isso. Eu acredito, simplesmente acredito. É difícil de entender? Muito. Mas... O fato de você não ter coisa que te tire do foco, ajuda muito. Tem muita gente que fala assim, ai, eu não moro sozinha ou sozinho, ou meu parceiro ou minha parceira. Não quer comer saudável, isso é um grande empecilho. E eu acredito, tá? Real, né amor? É, quando eu morava com meus pais, eu falei assim, acabou que por um tempo os meus pais também foram adquirindo hábitos mais saudáveis. Mas, por exemplo, eu fazia minha comida à parte, eu não queria furar. E esse, amor, o franguinho? E o macete era deixar o frango franguiciado, tá? Eu não errava quase nada. Ah, eu sou um problema, o Marcos, ele tem uma facilidade maior, não só uma facilidade, mas ele tá há muito tempo nisso. Então, ele tem um hábito, né? Virou hábito, meu amigo, esquece. Mas eu não, então eu me desvio facilmente, tá? Eu não posso, se tiver em casa, eu vou comer, não tem jeito. Então, pra mim, fica... Oi? Pra mim, acaba ficando mais tranquilo, porque o Marcos é muito focado. Ai, Jesus, muito mesmo. Chegou a hora da gente preparar os lanchinhos, então temos aqui. Eu também vou comer um. Peito de peru e queijo, esse patê de frango, maravilhoso. Aqui tem alface e rúcula. E pãozinho 100% integral, né, meu amor? A gente gosta muito do Wikibold. E isso aqui é papel filme. A ideia é que a gente consuma isso imediatamente, né, amor? A gente não vai congelar, vai deixar na geladeira. Imediatamente assim, né, nos próximos 3 a 4 dias, que é o tempo que a gente vai ter. Então, bora começar. Patêzinho. Ficou gostoso, amor? Ficou. Pra muita gente, é difícil fazer de esta. Mas não, é porque eu tava falando assim que é muito... Não, você tem... Repete. É... Pra muita gente, é difícil fazer dieta. Cara, a melhor coisa que tem é você não ver isso como dieta, tá? Você vê como mudança de hábito alimentar mesmo. Então, tentar fazer a... Ser, tipo, saudável, mas também ser prazeroso. E, além disso, cara, a melhor dica é que eu curto muito o processo. Sabe? O processo de preparar as comidas, o processo de me alimentar bem, da atividade física. A gente tá falando... É muita questão voltada pra saúde, mas é óbvio que tem a questão estética também, que a gente busca. Então, assim, curte o processo, que o processo é legal, é gratificante. Então, não vai ser de uma hora pra outra. É difícil. Tem deslizes. A gente erra, a gente sai da rotina e tudo mais. O negócio é sempre continuar. Porque pra chegar num corpo, não vou te dizer perfeito, mas que você esteja satisfeito com uma alimentação saudável e atividade física, leva tempo. Não tem tempo. Fórmula mágica, se alguém te vende, você pode ter certeza que ele tá levando alguma parte do seu corpo pro prejuízo. Então, constância. Vente isso aqui. Eu acho que a gente deveria tornar esse quadro uma recorrência aqui, hein? amor, de vida saudável. Comenta aqui o que você achou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma, esse sempre é o meu propósito aqui no canal. Te ajudar de alguma forma, seja com um bom conselho ou com uma boa alimentação. E não esquece de curtir o vídeo pra me ajudar. Já falei isso? Acho que eu acho três vezes. É, então curte. Já falei tantas vezes e você ainda não curtiu. Curte aqui, compartilha lá no seu grupo de WhatsApp, chama seu parceiro, sua parceira, sua amiga, sua mãe, seu pai, pra fazer com você e aí vocês juntos vão muito mais longe do que você sozinha ou sozinho. Um beijo, meu amor, obrigada, eu nem sei te agradecer. Aliás, eu sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma